Olá, muito prazer, eu sou o João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Muitas vezes em Hollywood alguns filmes ganham sucessos inesperados, tanto de crítica quanto de bilheteria, filmes despretensiosos que o público não esperava muito. E quando isso ocorre, logo as produtoras resolvem dar continuidade à franquia para poder ganhar dinheiro em cima de uma possível continuação. E dessa vez chegou aos cartazes Homem nas Trevas 2, continuação do primeiro longa lá de 2016. Mas será se esse é o caso? A sequência se passa anos após a invasão inicial e imortal de sua casa, quando Norman, interpretado por Stephen Lang, vive em um refúgio de tranquilidade até que os pecados do seu passado cobram seu preço. Em primeiro lugar, é necessário entender o sucesso do primeiro longa. O filme é subversivo, então a todos os momentos ele decide reverter aquilo que ele mesmo se propôs em outro dado momento. Além disso, é um terror sensorial, assim como um lugar silencioso, que usa do som. Nesse caso, pelo protagonista ser cego, ele usa da imagem. O trabalho tanto de iluminação quanto de fotografia é muito bem feito. E isso é necessário para prender o espectador no roteiro. Essa forma de trabalhar, de conduzir tanto a fotografia quanto a iluminação, é o responsável por submergir todo mundo que está assistindo no suspense e no terror. Como eu disse, o primeiro filme não chega nos cinemas com grande hype e com uma expectativa alta por parte do público. Até pelo baixo investimento que teve dele, dadas as proporções de Hollywood. Foi produzido com apenas 10 milhões de dólares e conseguiu arrecadar de bilheteria mais de 160 milhões. E foi nesse ponto que possivelmente os produtores se apegaram para construir a sequência. E aí a gente chega em outro ponto para se discutir. O que manter do filme original numa sequência? Quais partes positivas a gente tem que manter e quais tirar? Até para poder não continuar igual do primeiro filme. Porque senão teria totalmente o propósito de realizar um novo longa. Então para entendermos é o seguinte, o primeiro filme baixava o ritmo para poder dar o suspense. Esse não, esse eleva o ritmo para que tenha ação e assim consiga manter o espectador preso na trama. E sim, o suspense é mantido, só que de uma outra forma. Ele deixa de lado também aquela questão visual de fotografia que também é trabalhada, mas de uma forma inferior ao inicial. Mas consegue dar a ação necessária para que essa lacuna seja preenchida. Mas o filme continua a querer ser subversivo. Inclusive ele dá diversas pistas no filme que você se apega para achar que ele está levando você para um caminho, quando de repente ele tira você desse caminho e o coloca em outro. E eu gosto bastante dos filmes que tendem a subverter a ideia de vilão e de herói. Tanto os que tendem a vilanizar os heróis, quanto os que tendem a vitimizar os vilões. E esse filme obviamente que trabalha isso com o personagem do Stephen Lange. Só que chega num momento que se torna até meio estranho dado o primeiro filme. Mas isso não se tornou prejudicial graças ao ótimo trabalho do Stephen Lange. Ele realmente consegue dar a personalidade daquele senhor que você imaginava por um fuzileiro naval que é cego, que precisa ser uma máquina de combate. Mas ao mesmo tempo ele não está tão forte quanto no primeiro filme. Você vê que ele sangra mais. Ele tende a se recuperar de forma mais lenta para mostrar que o tempo passou. Além disso, a filha dele consegue ser muito carismática. A personagem da Phoenix, ela realmente encanta o público. E consegue fazer você se afeiçoar por ela de forma que você se preocupe. Então é um outro ponto positivo do roteiro e da trama. E isso tudo junto torna o filme divertido. Ele não é tão genial quanto o primeiro, mas é tão divertido quanto. Se você vai ao filme descompromissado, interessado em relevar algumas falhas, você vai ter uma ótima experiência. Todo mundo sabe que é diferente assistir um filme de suspense de terror nos cinemas. A forma que a sala e o ambiente te emerge ali na trama é totalmente único. Então vá assistir numa sala Cine System. Acesse aí o nosso site e garanta já o seu ingresso para conferir Homem nas Trevas 2. Se você gostou do vídeo, comente aí embaixo o que você concorda e o que você discorda. Se você já assistiu, se você vai assistir, se inscreve aí no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Cine System Plus. E compartilha com seus amigos, que é muito importante para a gente. É isso. Até o próximo vídeo e falou! E ative o sininho para não perder nenhum vídeo. You almost got me, didn't you, boy? We had a lot of fun today. I could take her again next week. No. Homem-seg for... Homem-seg for... Homem-seg for... Homem-seg for... Shalo. O que você quer? O que você quer? Você está comendo com você, filho. Olha a garota! É não me que você precisa de, garota, garota. Mas o cara está próximo a você. Eu não sei quem ele é, mas eu sei quem ele não. O que você quer dizer, ou você? Não! Me! Me! Ele vai vir para mim. Agora você vai ver o que eu vejo. Você vai vir para mim. A CIDADE NO BRASIL